Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus, Espírito Santo, descer sobre você Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus, Espírito Santo, descer sobre você Lá em Jericó Jesus estava a passar Na beira do caminho tinha o cego a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim E cada vez mais alto o cego clamava assim Então Jesus falou e ao cego perguntou O que quer que eu te faça o cego exclamou Mas eu quero ver, então Jesus falou Seja curado agora Tua fé te salvou Jesus fez cego ver e morto ressuscitar Hoje não é diferente aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são Deus, Espírito Santo, descer sobre você Deus, milagres e maravilhas Jesus pode fazer na sua vida Bom dia meus amados irmãos, queridas irmãs A paz do Senhor Jesus, pastora Jó Sanete, bom dia Bom dia, bom dia pastor Amor pessoal, será que todo mundo percebe que Deus só quer alegria? Com certeza Deus só quer milagres e maravilhas Só coisa boa para a sua vida, meu irmão Para nossas vidas Desse jeito, tudo de Deus é abundante Olha as coisas de Deus O sol, a lua, os céus, a chuva, o mar Os rios, as cachoeiras Tudo de Deus é abundante As coisas mesquinhas ali É coisa do inimigo Mas tudo de Deus é abundante E hoje nós estamos com a mensagem Deus está decretando a tua vitória Receba o poder de Deus na sua vida Deus é tremendo, né? Você falando aí, é o Salmo 50 Diz o Deus poderoso, o Senhor Falou e chamou a terra Desde o nascimento do sol Até o seu acaso Salmo 50? Salmo 50 É, Deus é tremendo Desde cião, a perfeição da formosura Resplandece Deus Aleluia Glória a Deus Vamos entrar na mensagem que Deus tem Para a sua vida no dia de hoje Mensagem poderosa Receba de Deus essa mensagem Como essa cachoeira de águas Caindo sobre a sua vida A bênção de Deus Vem através da sua santa palavra Nós temos que receber, irmãos Tudo que está escrito na Bíblia A Bíblia diz que nós somos filhos Não somos escravos, não Nós somos filhos Reconciliados com Deus No poder do sacrifício de Jesus Cristo Tudo aquilo que a Bíblia diz que você é Tome posse A Bíblia diz que você é salvo A Bíblia diz que você é redimido A Bíblia diz que você é banhado no sangue de Jesus A Bíblia diz que você é escolhido A Bíblia diz que você está escrito na mão de Deus O teu nome está na mão de Deus Então toma posse dessa palavra A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, amor Tem que tomar posse Da paternidade de Deus na nossa vida Amor, isso é glorioso Somos filhos e não escravos Glória a Deus, aleluia Louvado seja o nome do Deus vivo Deus é nossa vitória Amados e queridos Quando Jesus ressuscitou dos mortos Ele venceu nossos inimigos os piores Não precisamos ter medo de nada Porque Deus está no controle Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de ousadia Olha o que diz primeiro a João 5,4 O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Nossa fé vence o mundo Aleluia Que palavra Que palavra maravilhosa E a palavra de Deus vem nos dizer Sabe o que? Olha só Que nós podemos até Passarmos por dificuldades Mas somos vencedores Glória Olha o que está escrito em Romanos 8,37,38 e39 Mas em todas as coisas somos mais que vencedores Glória a Deus Daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte Nem vida, nem anjo, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outras coisas Na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Oh glória a Deus Deus está dizendo que nada pode nos separar de Ele Nada Nada pode Olha aqui Quando Deus venceu Através de Jesus Cristo a morte Deus venceu a morte Antes do sacrifício de Jesus O diabo ele tinha o poder da morte Ele matava Mas agora ele não mata mais 1 Coríntios 15,55-57 Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Oh glória a Deus Jesus conquistou a nossa vitória Nossa vitória E agora nós temos Deus lutando por nós Nunca pense que você está lutando sozinho Não meu irmão Minha irmã Você não está lutando sozinho Deterem o nome 20, versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus O acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitórias a vocês Oh Deus Pessoas que amanheceram o dia Achando que está só Que está derrotada Que está derrotada Agora estão recebendo essa palavra Estou derrotada Nada Deus está dizendo aqui Que está comigo E acabou-se Chame ele Clame a ele Fique perto dele Aleluia E quer saber de uma coisa? A vitória não foi decretada por você não Foi por quem tem poder para fazer Não foi pela força do seu braço Não vai ser pela sua sabedoria Não vai ser pela sua força Não Quem vai decretar Está assinando agora O decreto de vitória para a sua vida É o Todo-Poderoso E quando ele assina Os céus e a terra obedece Salmo 44, versículos 3 e 4 Não foi pela espada que conquistaram a terra Nem pela força do seu braço Que alcançarão a vitória Foi pela tua mão direita Pelo teu braço E pela luz do teu rosto Aleluia E por causa do teu amor para com eles És tu meu rei E meu Deus Aleluia És tu que decretas vitória para Jacó Eita glória E quem é ele? É ele Jesus Cristo Está decretando a sua vitória hoje 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 Deus está dizendo que está decretando a tua vitória hoje E quer saber mais? Ele está dizendo que está nos revestindo De poder Efésios 6, 13 Por isso Vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabalável Depois de terem feito tudo Eita glória E você vai dizer Olha aí Presta atenção Romanos 8, 31 O que é que você vai dizer? Que diremos Por diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará Nenhuma Toda língua que se levantar contra ti em juízo Você irá contra isso Porque isso é herança de Deus para os seus filhos Herança de Deus O inimigo está pensando que pode contra você Ele está pensando que tem mais capacidade Ele está pensando que tem mais advogados Que tem mais poder Que tem mais dinheiro Ah, ele não sabe não O teu Deus é o dono da prata e do ouro Nessa terra Em cima dessa terra Debaixo dela Nos céus No universo Só acontece o que ele quer É verdade Olha o que diz Provérbios 21, 31 Prepare-se o cavalo para o dia da batalha Mas o Senhor é que dá a vitória Seu inimigo pode preparar as tranqueiras Tudo para vir contra você Pode preparar tudo Mas não adianta não Não adianta não Veja Filipenses 4, 13 Vá se alimentando Tudo posso naquele que me fortalece Receba aí agora Salmo 108, 13 Com Deus conquistaremos a vitória E ele pisará os nossos adversários É ele que pisará Porque ele tem poder para pisar Olha só Pensaram que você caiu Que não se levanta mais Se enganou Estou enganado Receba aí Provérbios 24, 16 Pois ainda que o justo caia sete vezes Tomará Tornará a serguês Mas os ímpios serão arrastados Pela calamidade Achou bom essa daí E essa daqui Salmo 91, 7 Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Eita Deus poderoso Deus grande Que palavra abençoada Meu amado irmão Minha querida irmã Você está recebendo hoje Deus dizendo assim Deus dizendo assim Olha A tua vitória já está decretada Já decretei a tua vitória E quer saber mais? Não tem quem revogue esse decreto Não tem quem destrua Sabe por quê? Porque você está nas mãos de Deus Nas mãos poderosas do grande Criador Aquele que tem todo o poder Tem toda a honra Tem toda a glória Oh aleluias Aquele que sabe Sabe onde vai buscar A tua fé para te abençoar Aquele que sabe Que a tua fé Mesmo pequenininha Do tamanho do caroço De mostardas Vai trazer para você Grandes milagres E grandes maravilhas Aleluia Receba Amanhã receba Creia Creia na vitória de Deus Decretada no céu Hoje Para a sua vida É verdade Agora O Todo Poderoso Está dizendo Estou assinando a tua vitória Decreto Estou decretando a tua vitória Glória E nós vamos fazer o quê? Vamos orar Vamos agora Orar e agradecer a Deus A depressão não vai te pegar não A tristeza não vai te pegar não A desilusão não vai te pegar Não vai te pegar não Sabe por quê? Porque o pouco com Deus É muito amor O pouco com Deus é muito O pouco com Deus Se torna muito A multiplicação Deus com dois peixinhos E cinco pães Deu de comer A mais de cinco mil pessoas E sobrou mais de doze cestos de comida Aleluia Será que ele multiplica? Ele vai multiplicar na tua vida Vamos orar agora Aquele que amanheceu Só com um pouquinho Pois é Está tendo a multiplicação do azeite Aleluia Está tendo a multiplicação da farinha Está tendo a multiplicação A buticha vai estar cheia A buticha vai estar cheia Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus Glória Santo Pai maravilhoso Deus Obrigada Jesus por mais um dia Em tuas mãos Aleluia Entregamos as nossas vidas Em tuas mãos É do seu filho meu Pai Nas tuas mãos poderosas Deus tem Pai Nas tuas mãos cheias de amor Nas tuas mãos estão os nossos nomes Deus Estamos pedindo Pai querido Deus amado A tua providência Deus estamos pedindo Porque sabemos que o seu hoje Está decretando vitória de crente Oh Deus Daquela irmãzinha Que está sendo tão humilhada Sim meu Pai Daquela meu Pai Que todos estão pisando Daquela que todos estão achando Deus Que já não tem mais nada Oh Deus Aleluia Assina aí Deus Assina a vitória Pai Paizinho É para a glória do teu nome Deus É para a glória do teu nome As tuas mãos poderosas E receptivas Aleluia Louvado seja o teu nome Grande e poderoso Deus Estende a tua mão poderosa Sobre a vida dos teus filhos e filhas É Pai Vai onde não podemos Decreta a vitória Entristece o inimigo Alegra o coração dos humildes Dos quebrantados de coração É Senhor A nossa humilhação Deus vai se transformar em júbilo Em alegria Porque tuas mãos poderosas Estão Senhor Estendidas sobre nossas vidas Sim meu Pai Paizinho querido Deus amado Nosso olhar A Deus O nosso olhar está nos céus Sim Senhor De onde vem o nosso socorro É Pai A tua palavra diz De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Por glória Não deixará vacilar o teu pé Aquele que é poderoso Não deixará vacilar o teu pé Ele cuida Ele cuida Ele sustenta nas suas mãos Ele nos segura nas suas mãos Ele traz a sua luz Para iluminar os nossos passos e caminhos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque Nos prostramos diante de ti E podemos ver Deus A tua mão estendida Abençoando dos altos céus A vida dos teus filhos e filhas Aqui na terra Abençoa Deus Abençoa Deus Abençoa Deus com a cura das enfermidades Abençoa Deus Abençoa Deus curando do Covid Em todas as coisas Estamos prostrados diante de ti Aleluia Para receber o teu amor Para receber o teu amor Deus Para receber Deus A manifestação do teu imenso poder Dá teus filhos a grande vitória Dos que foram escolhidos e escolhidas por ti Para habitar os céus Nós nos prostramos somente diante de ti Só diante dos teus olhos Diante da tua face Diante do teu trono Diante do teu poder É que nós colocamos todos os nossos problemas Porque tu és Deus para resolver Sim Deus, tu és Deus poderoso Por isso estamos aqui dizendo Toma Deus em tuas mãos as nossas vidas Decreta a vitória Nós recebemos a tua vitória Deus, nós recebemos a tua vitória Deus, nós recebemos Deus, o que o Senhor tem para nos dar Envia, Pai querido A vitória dos altos céus Para todos que estão escutando agora esta oração Para teus filhos, Deus Que abençoa a tua obra com tismos e ofertas Para teus filhos que fazem votos e propósitos Para teus filhos que amam e pedem oportunidade Abre agora, Deus, a porta Em nome de Jesus Para teus filhos que compartilham essas mensagens Alegrando milhares de corações a cada manhã Fazendo a tua obra junto conosco Abençoa Deus, estende dos céus as tuas mãos poderosas E decreta a vitória de cada um de nós Em nome de Jesus E tudo, meu Paizinho, é para a honra e para a glória Do teu eterno e poderoso nome Amém Que assim seja, Deus, para todos sempre Para a glória do teu nome Amém, Jesus, amém Fica com essa palavra Bote no seu coração A vitória é minha pelo sangue de Jesus Diga A vitória é minha pelo sangue de Jesus É Mais uma vez A vitória é minha pelo sangue de Jesus Decrete A vitória é minha pelo sangue de Jesus Aleluia Fica na paz Uma quinta-feira abençoada Até daqui a pouco Entregue a ele e creia nele Se Deus permitir Daqui a pouco Depois do pastor Henrique Jorge Da pastora Aparecida Com o Dialogando na Palavra Nós vamos estar aqui Com o culto no laio E a pastora Angela Se Deus deixar Estaremos aqui Vai deixar em mim Fica na paz Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém Um beijo no coração E um bom dia abençoado Cheio do decreto de Deus De vitória para a tua vida Amém Fica na paz A compasilhar Cantar, cantar Amar, amar